Como que o cara faz para não ser enganado, então, São? A melhor coisa é ele sempre procurar profissionais conceituados. Nessa profissão, aliás, em qualquer profissão, a credibilidade é tudo. Então, esses que eu citei aqui, não vou citar nomes, não é o caso, mas alguns casos de nomes famosíssimos, que terminou indo preso, aconteceu na Europa também. E para quem quer investir nesse mundo, é ter cuidado, ter cuidado. Aliás, isso é um ponto a favor, que você me lembra bem agora, você levantou a bola legal, que é um ponto a favor dos instrumentos novos, de qualidade. Então, você foi ali na casa do luteiro João da Silva, vou comprar um violino que ele fez agora, ele está dizendo, está emitindo o certificado, isso é indiscutível. É um ponto a favor dos bons luteiros. E ele está cobrando tanto. Tanto, e aquele violino é aquilo ali. E será, é fácil de você verificar isso daqui a 5, 10, 50, 100, 200 anos? Ah, imagina um certificado emitido para o Estado de Vários, pronto. Pois é. Definitivo. Não precisaríamos dessas pessoas, e repito, todos são, a maioria sim, é um grande número de honestos e capazes, mas nesse meio tem aquele que pode querer se aproveitar. Sim. Acontece, aliás. É. Entendeu?